Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu vou vir com a receitinha de como fazer a farinha de rosca temperada, que estão me pedindo para explicar passo a passo. Aí eu vou explicar tudo direitinho, meus amores. Isso daqui é gordura que eu frito carne de porco, aí fica um sabor danado, que vocês sabem. Aí eu vou ligar o fogo e vou dourar a cebola e o alho aqui. Aqui está meus pãozinhos, que eu ganho da minha cunhada. Tá bom? Aí eu vou dourar aqui o alho e a cebola. Eu coloquei aqui umas duas colheres bem cheias de alho e uma cebola pequena ralada. Vou deixar ela aqui que está bem douradinha. Aí, meus amores, quando chega aqui esse ponto assim, ó, sacou assim, ó, ela meio amareladinha, eu venho com um cubo de caldo de picanha, um cubo de caldo de picanha e vou derreter aqui, ó, dissolver tudo aqui. Aí eu já desligo o fogo. Essa farinha de rosca fica uma loucura, você pode empanar o que for que fica gostoso. Aí aqui eu venho com orégano, um sazão de arroz e um do Nordeste. Se quiser colocar mais orégano, vocês podem colocar. Eu vou colocar mais um pouquinho de orégano. A farinha de rosca fica muito gostosa, gente. Eu faço a comida aqui e o pessoal fica louco. Olha, meus amores, o importante é deixar no fogo baixo pra ficar assim, ó. Já estão comendo a minha torrada de fazer minha farinha de rosca. Ó, olha. Tá vendo? Olha, aqui os temperinhos, tá vendo como é que fica? Isso aqui vai ser tudo triturado junto. Isso é pra vocês terem uma noção de como fica gostosa essa farinha de rosca, ó. Tá bom, meus amores? Ó, expliquei direitinho. Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou pedir minha filha pra montar o negócio ali, porque eu não tô afim de socar hoje na mão, porque eu tô muito cansada. Ó, ai que cheiro. Meu, pai do céu, faça aí e depois me conta, tá? Vou esperar esfriar um pouquinho pra ela triturar pra mim. Porque eu tenho um aparelho que eu ganhei dela já tem uns três anos. Eu tenho medo de usar. Tô até perdendo medo, né? Gente que nasce em roça é assim mesmo. Ó, minha filha bateu no triturador, aí depois eu venho e passo aqui na teneira grossa pra esse pedacinho aqui e botar pra bater de novo. Aí, meus amores, olha o resultado da farinha de rosca temperada, olha. Gente, isso aqui eu vou ter que esconder, porque... Porque senão quando eu for empanar meus franguinhos, meus bifes, eu não vou achar, né? Com certeza que eu vou comer tudo de final de semana. Ó, aí é esse o resultado, tá, meus amores? Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Faz aí e depois me conta, meus amores. É muito bom. Fala pra minha mãe, meus amores, parar de fazer essas comidas gostosas, porque eu já engordei uns quatro quilos, meus amores. E esse foi mais um vídeo, meus amores, espero que vocês gostem, que Deus abençoe a todos. Beijão no coração, muito obrigada a todos que estão me ajudando. E... Kiss Kiss, bye bye! Até a próxima! Tchau, tchau!